No dia 13 de dezembro de 2015, o arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, fez a abertura oficial da Porta Santa na Catedral Metropolitana de Brasília, simbolizando o início do Ano Santo da Misericórdia, que foi oficialmente inaugurado pelo Papa Francisco, no último dia 8 de dezembro, quando abriu a Porta Santa da Basílica de São Pedro, em Roma. Antes do início da abertura, milhares de fiéis saíram em procissão da Cúria Metropolitana, rumo à Catedral, que ficou completamente lotada. Muitas pessoas tiveram que acompanhar a celebração do lado de fora. A travessia da Porta Santa traz um significado especial de reconciliação e conversão. Além de fortalecer a fé, aqueles que atravessaram a Porta Santa receberam também indulgências plenárias, desde que tenha se confessado, participado da Santa Missa e refletido sobre o Ano da Misericórdia com devoção. O Ano Santo da Misericórdia é uma oportunidade especial para aqueles que desejam retornar para a Casa do Pai, que está sempre de braços abertos para acolher os seus filhos amados. Mas, para experimentar este amor, Dom Sérgio da Rocha afirmou que é preciso que estejamos abertos ao perdão. O perdão que Deus nos oferece no Ano da Misericórdia deve ser também compartilhado com os irmãos. Então é muito importante levar para as pessoas esse mesmo perdão, essa mesma misericórdia de Deus. Então receber o perdão de Deus, mas também perdoar. Quem recebe o perdão deve depois também perdoar os irmãos, ser misericordioso. Senão não experimenta a verdadeira alegria do Ano Jubilar. Quem sente a alegria do Ano Jubilar é quem, na verdade, recebe o perdão e oferece o perdão, que o perdão liberta e torna alegre, traz paz ao coração. A abertura da Porta Santa da Catedral de Brasília foi um momento especial de muita devoção, agradecimento e também de pedidos do coração de muitos fiéis, que nesse dia se propuseram mergulhar na misericórdia de Deus. Quem nos une com Deus é a misericórdia. Então, para mim, é um dia realmente de muita, muita, muita alegria. Cristão do mundo todo, ajoelhe, seja misericordioso. Aproveite esse dom que Deus está nos derramando nesse ano, que vai ser o ano de 2016. Vamos praticar a misericórdia divina. In eterno misericórdia.